Aí vem o camisa 12 da equipe, do Crateus pelo lado direito, fez o lançamento na área, olha, chegando, curtou a defesa, corte parcial, a bola ainda é do Crateus, autorizado pelo árbitro Avela Rodrigo, aí vem ele, olha pra redonda, olha pra área, olha pros companheiros, bateu direto pra defesa do goleiro, chefe, Dundon, tocou a bola bonita, vai entrando na área, a posição é legal, olha a chance do gol do Crateus, pintando, olha o Dundon pra batida, ela fica na defesa. Essa bola chega aqui mais uma vez no jogador que era o Diego, aí vem ele, tocou pro Breno, olha o lançamento rasteiro, olha a chance pra defesa do Juan. Alça essa bola na área e mais uma falta marcada e já tocada pertinho, ali o Gabriel lançou essa bola na área, tira a defesa da equipe do Crateus, ela fica viva. E vai marcando a saída da equipe do Terrimar, a chance mesmo pela bola parada, a bola alçada. E aí a bola joga... Apenas dois jogadores ali, compondo a defesa, todo mundo ali no ataque, isso vai pressionando a equipe do Terrimar. Olha, olha, quase o garotinho. E ali, a equipe do Crateus fica defensivamente se segurando, manda qualidade que eu mando, emoção Wesley. Olha a chance do gol, pode pintar o primeiro, correu pra bola, até, olha a chance! E... Gol! E também dos jogos transmitidos aqui pela casa do futebol cearense. Olha o lançamento vai vir na área, a bola alçada na pequena área, tira a defesa do Crateus, ela fica viva. Olha, e ali com ele ali, me parece ser o Igor, camisa 17, vai chover na área da equipe do Crateus, olha o lançamento direto pras mãos do Jefferson. E aí, a equipe do Crateus, olha a chance do empate pintando, é ele, é o Júnior, dominou, trouxe pro pé direito pra batida, ela vai pra fora! Todo mundo, todo mundo no lado de cá, e lá vem o Crateus. Aí vem o Crateus com o Breno, domina, manda essa bola de uma vez na área, chega pra fazer o corte, a equipe do Terrimar vai cobrar essa bola, parece jogada ensaiada, vai pintar e vem ele, lançou na área, na segunda trava, olha a cabeçada! Ela vai pra fora, a bola do Crateus vai saindo pro jogo, bola de vigila, muito perigosa, olha a chance, olha o gol pintando, se enrolou! Com a bola ali, o camisa 9 Júnior, lançamento do Breno, olha a cabeçada, a bola viva, olha a chance, o Breno entrou na área, caiu de maduro! A bola ainda fica com a equipe do Crateus, olha o gol pintando, vai pintar o gol de empate pra batida, golaço! Gol! Tá, bola com o Breno, manda pra frente ali pro Júnior brigar com a defesa, se ele pega leva perigo, sai do gol, o goleiro Juan, a equipe deu crá. O jogo deixe-me ver que é o Vitor Salvador, manda essa bola pra frente, tá valendo tudo, olha o domínio, olha o gol pintando, olha a virada, passou na bola, passou na bola! Pra entrada do 5, o Rodrigo pra equipe do Terrimar, olha o lançamento na área, olha a chance, perdeu, 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 perdeu a chance! Toque de bola errado, bola no Wesley, olha a chance, bola tocada do lado direito, aí veio o Terrimar pra batida, armou, chutou pra fora, pra fora, pra fora, pra fora o chute! De falta vai levar perigo, vai vir bola na área do goleirão, olha o chute direto! Ela vai pra fora, minimíssimo! Por lá, eu vou informando também. Isso aí, olha a chance do Crateu chegando, sai do gol, o Juan sai seguro, segura e firme pra fazer a defesa. E ali essa bola vai lá dentro, quem vai mandar? O Johnny Tamburiu, aí vem ele, fez o lançamento, ela vai viajando! O goleiro Juan saiu, ficou no meio do... A bola lá dentro da área, fez o levantamento, olha a chance, olha a cabeçada, a bola viva, posição legal, cortou, pra batida, bate na defesa, ela tá viva! Desviou de campo, chega o Pablo, desviou de cabeça, olha, vai pintar o gol do Vitor, na cara do gol pra batida, desviou o zagueiro, chegou com tudo! O lançamento autorizado, não lançou, preferiu fazer uma jogada diferente, vai entrando, olha a chance, o Gabriel bateu pro gol, pra defesa do Jefferson, já repõe a Crateu, olha a equipe do Terrimar trabalhando, manda essa bola no Gabriel, ele manda, olha o Wesley, dominou, olha a chance do segundo, tira! De qualquer maneira o Marcelo Amaral, descanteio feita, tira a defesa da equipe do Crateu, os melhores, olha a batida! Eita, com defeito do Vitor, mas tá dando espaço o Matheus, o Crateu tocou pro Johnny, aí vem o Johnny, se ajeita, faz o levantamento, ela vai passando, olha a chance na trave! Eita, da grande área do goleiro Juan, autorizado, manda qualidade, que eu mando emoção, olha a batida na segunda, trave, tira a defesa do Terrimar, bola fica viva, fica brigado! Com frio o Johnny, toma esse lençol garoto, olha o Wesley, tocou o Darlan, olha o segundo pintando, chegou o Marcelo Amaral, rapaz, que joga! A aglomeração na área do Jefferson, olha o lançamento na marca do pênalti, olha a cabeçada, meio que no susto, perde, ganha, danada, tira de qualquer maneira a defesa do Crateu! E o Dom, mais uma vez, a posição dele é boa, traz pro pé direito, vem caçando espaço pra bater, pro gol, pra defesa do Juan, esquisito, rapaz, o Juan! Pra desempatar e conseguir também o 3 pontos. Olha o lançamento, bola na área, cabeçada, ela vai pra fora, ela vai pra longe! Mas vem pro jogo o Carlos Júnior, e ali, vai fazer a cobrança, correu, bateu direto, ela vai pra fora, ela vai pra longe! Não, Pedro, aí vem ele, pinicou, ameaça a batida, direto pro gol, aí vem ele, chuta forte pro, batida, bateu, ela desviou, foi pra fora! Os que vêm entrando na área, posição é legal, chega ali, o zagueiro faz o corte, a bola continua viva, olha o bate, rebate pra saída do Juan do gol! Saída do Juan! Alterações pra tentar deixar a equipe mais veloz, e vem chegando agora o Crateus! Olha o Rian pra batida, bonita! Ela caiu pra fora da trave! Que tenta, pegou de calças curtas agora, olha o Madison, vem chegando, olha a chance, olha o gol! Era o Rian, tira a defesa da equipe do Terrim, pressionada, fica tentando tirar a concentração dos batedores da equipe, do Crateus pra batida, ela vai pra fora!